Gente, o corpo da cantora Vanusa será velado até as duas horas da tarde e às quatro horas ocorre o sepultamento aqui em São Paulo, no cemitério de Congonhas. Paulinha, muitos artistas se manifestaram, né? Queria que você trouxesse o tom dessas homenagens e também contasse um pouquinho sobre a vida e a obra da Vanusa. Pois é, essas cerimônias fechadas, né, em decorrência das medidas de prevenção do coronavírus, então restrita à família e amigos mais próximos. Bom, a Vanusa vivia em uma casa de repouso em Santos já há dois anos, faleceu por insuficiência respiratória na manhã desse domingo, depois de passar por uma pneumonia. Ela também convivia com uma doença neurológica que leva à demência, algo parecido com Alzheimer, que foi agravada por uma dependência de medicamentos para a depressão. o seu último trabalho profissional foi o álbum Vanusa Santos Flores, produzidos pelo cantor e compositor Zeca Baleiro, lançado em 2015. Zeca Baleiro, que ela acreditou e apostou muito no início de carreira, aliás, era uma marca da Vanusa agregar, trazer esses novos compositores e gravar com a sua voz incrível as composições deles. Na vida pessoal, a Vanusa se casou sete vezes, seis desses relacionamentos bastante conturbados em sua autobiografia, ela chegou a dizer o seguinte, ó, vou me expor e confessar que fui covarde porque apanhei de alguns maridos e não os denunciei para não prejudicar a minha carreira. Nessa biografia, ela também admitiu que um dos motivos para o fim de muitos de seus casamentos era o ponto ali em que os maridos queriam que ela parasse de cantar o que para ela era inadmissível. Ela também sofreu agressões do próprio pai que culminaram com a sua saída de casa. A Vanusa teve três filhos, Amanda, Aretha e Rafael. O Rafael que falou sobre a morte da mãe. Vamos conferir. Entrou, gente, o vídeo? Pois é, foram cerca de 20 discos lançados ao longo da carreira, mais de 3 milhões de álbuns vendidos, passeando entre a canção popular brasileira, o rock, o funk americano e o samba. Em 1968, ela gravou seu primeiro álbum, chamado Vanusa, com sucesso para nunca mais chorar do Carlos Imperial e do Eduardo Araújo. Na década de 70, fez muito sucesso com a música Manhã de Setembro, dela e do Mário Campanha. E aí, em 75, ela lançou o álbum que muitos consideram o seu melhor, Amigos Novos e Antigos. A faixa título foi composta pelo João Bosco e o Dirk Blank. No álbum, ela canta Paralelas do Belchior, Congênito de Luiz Melodia e também Coração Americano de Fagner. Vamos conferir um pouquinho de Paralelas, que é um clássico da Vanusa, essa canção composta pelo Belchior. Pois é, a afinação dela é uma coisa maravilhosa, a voz da Vanusa mesmo, que participou de festivais de música no Brasil e também no exterior. Aos 34 anos, no auge da carreira, começou a enfrentar essa batalha contra a depressão. Infelizmente, muitos se lembram da artista por um episódio que acabou viralizado na internet. Em 2009, ela errou a letra do hino durante uma apresentação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois disso, a cantora chegou a reconhecer que esse episódio foi uma espécie de gota d'água para esse processo dela, de depressão. Agravou muito esse processo da Vanusa, que agora se despede, mas deixa essa obra maravilhosa que talvez muitos revisitem com sorte para reconhecer o talento dessa cantora brasileira. Paulinha, o Rony Von também falou, né? Verdade, ela participou do musical Hair e também gravou com o Rony Von. Vamos conferir aqui o que disse o Rony Von, a Jovem Pan. Eu sinto falta da minha princesa, da minha Cinderela, da minha Cinderela 77, que com toda certeza, em um outro plano, vai estar muito melhor do que nesse. Um beijo, Vanusa. Tá aí o que disse o Rony Von, a Jovem Pan, se despedindo da princesa Vanusa. Adriles, um minuto para você. 2020, tá complicado, hein? O que era a marca registrada da Vanusa, quer queira se goste ou não dela como cantora, como artista, como pop, era exatamente esse elemento que havia no Brasil, sobretudo no Brasil dos anos 70, 80, que era ecletismo musical, né? Como a Paulinha bem ressaltou, ela misturava samba, rock, MPB, pop, jazz. Era uma mistura, uma simbiose extraordinária, coisa que a gente não vê mais hoje, né? Talvez a depressão da Vanusa seja exatamente por esse vazio, essa falta que faz o ecletismo na música brasileira. Hoje existem praticamente ditaduras hegemônicas, assim, de gostos impostos, de cima para baixo. E quando você... de sertanejo, de funk, não tem mais nada, né? De funk, sertanejo, sertanejo e de funk. E se você quer exatamente uma coisa mais diferente, um samba, um MPB, um rock alternativo, você tem que buscar pelos meios alternativos. Mas isso é muito triste, porque a música popular, como se diz, é exatamente aquela que penetra no seio da sociedade. E a Vanusa entrava de maneira muito interessante. Eu queria só ressaltar um caso. A Vanusa era tão eclética que chegou a ser plagiada pelo Black Sabbath. Tem gente que diz que é mito, mas comparem as duas músicas. E o próprio guitarrista Tony Iomi falou que estava numa crise criativa muito grande e mandou seus produtores pesquisarem outras culturas musicais. e, coincidentemente, a canção dela, que agora me foge o nome, de 1972, aparece praticamente remodelada, com o mesmo riff, com os mesmos acordes, mesma melodia, no Black Sabbath depois. Ou seja, a Vanusa não só foi uma referência na música brasileira, como referência na música internacional. Quer falar, Joel? Era a faixa Saba, Blur e Saba. Isso, exatamente. Nossa, Saba, Blur e Saba é da Vanusa? Essa é do Black Sabbath, eu não sabia. Não, só brevemente. Faço minhas as palavras do Adriles aí e que a nossa música popular reencontre. Então, a fertilidade, a criatividade que já teve em décadas passadas, entre outras pessoas aí pela Vanusa, infelizmente nos deixa. Paz aí, força aos familiares.